Olá, gente! Começando mais um Vitrine do Artesanato na TV. Eu acho que hoje vai chover, viu? Vocês vieram com o guarda-chuva? Vem, Poli! Porque Luiz Moreira aqui está. Vai chover. Tá precisando. Se eu fosse o governador de São Paulo, eu ia levar você lá pra Cantareira pra chover. Sabe o que é, gente? É que o Luiz é um homem muito ocupado. A gente faz o programa aqui na capital, cidade de São Paulo e você mora em Campinas? Campinas. Mas você fala, mas Campinas, ô, Cláudia, logo ali, é do lado, gente. Dá pra ir almoçar e voltar. Mas o homem, meu povo, o homem é, ó... Figurinha carimbada. É, ele mil e uma utilidades, ele tá lá e tá cá. É difícil eu conseguir o Luiz também. Hoje ele tá lascado, porque eu vou te sugar. Vai com calma. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Calma, calma. Bom, vai. Vamos lá, então. Gente, a técnica hoje do Luiz Moreira, quem conhece sabe que ele faz umas pinturas lindíssimas. E você bate o olho aqui, você fala, nossa, Cláudia, o cara é um talento. E põe talento nisso, meu povo. E hoje é a técnica da pintura adesivada. Ele consegue misturar adesivos, que ele mesmo desenhou, pintou e criou, com a pintura dele. E o resultado final, vocês podem conferir nessa bancada. Gente, mas é uma coisa, eu não paro de olhar. Você já pintou tela, Lu? Bem-vindo. Obrigado. Já há muito tempo atrás, eu comecei com a tinta óleo. Só que a tinta óleo me faz mal. Então eu tive que abandonar realmente. Mas o que você pode fazer é pegar esse tecido, trabalhar, estica no chassi, coloca a moldura e tá o quadro pronto. Também, pra quem tem, por exemplo, alergia à pintura, à tinta, ao óleo. Isso, muito mais rápido, econômico. A tinta, ao óleo, né? E quem ensinou você a pintar? A vida. Nasce já com esse talento? Eu creio que sim. Foi uma coisa desde criança, a tinta, as cores me atraíam. Então isso foi, foi, foi. Era passatempo. Isso virou profissão. Eu sou formado em química, tive o comércio, tive dois comércios. Na época dos planos econômicos, eu pedi os dois a zero, a zero. Uma amiga tinha aberto uma lojinha de artesanato. Eu comecei com uma técnica não tão, assim, evoluída, que nem essa que eu trabalho hoje. Começou, aquilo começou a ampliar, ampliar, participei de um concurso, ganhei de outro e o negócio explodiu. E já faz um tempo. Sabe o que você está falando é super importante? Esses dias eu li, eu não sei se as meninas me inscreveram, se eu li na página da vitrine do artesanato no Facebook. Ai, Cláudia, eu estou muito desanimada. São mulheres que moram meio que longe de uma cidade. Então elas fazem as peças e não sabem o que fazer. Não é interessante deixar consignado? Mas é, realmente, isso daí. Só para o pessoal ter uma ideia, a cidade de onde eu venho, eu não sou nascido em Campinas. É bem o interior do estado. Mas lá, na minha época de criança, quinta série, educação artística, não tinha material. E eu queria pintar. O pincel meu, o que eu fiz? Meu pai tinha cavalos. E daí tinha aquelas antenas de alumínio. Com estilingue, eu atirei, atirei, até que o caninho caiu. Mas nunca era eu, porque eu sou um menino bonzinho. Catei o caninho, fui no rabo do cavalo, cortei, fiz dois pincéis semelhantes a isso aqui. E foi com o que eu comecei a pintar. Você está de brincadeira. Hoje a gente tem toda essa facilidade de internet, todo produto, a qualquer canto. Temos uma vitrine que leva tudo para a gente. Que graça. Ficou mais fácil, né? Aliás, eu assisti a aula, eu gosto sempre de me assistir, até para ver onde eu posso melhorar, porque a gente tem sempre que aprender nessa vida, né? Não importa a idade que a gente tenha. Aí eu assisti porventura uma aula, eu e você. Menina, mas tu deu um baile, hein? Eu fiquei em casa, assim, me coloquei no lugar de vocês, gente. Ô Claudio, onde que você assistiu? No nosso site, www.vitrinedoartesanatonatv.com.br Você vai na barrinha de rolagem, tem mais aulas. Mas aí eu peguei a sua aula, e até o negócio do pincel, que você fez uma folha, você vai ter que fazer aquilo para mim aqui hoje. Se você se comportar, eu faço. Eu estou comportada. Beleza. Vamos para a nossa aula? Vamos embora, vamos embora. Bom, Cláudia, o tema hoje escolhido foi das rosas. Eu tenho, como você pode ver, esta folha adesivada. Então, você pode ver que numa folha eu tenho vários modelos, dá para você reaproveitar e fazer várias peças. Sendo que ela já vem com cola, não há necessidade de nenhum produto para poder fazer a cola. O que eu fiz? Escolhi essas folhas, essas flores que estão separadas aqui. No meu caso, eu vou desenhar, então eu elimino o cabo. Para mim, não precisa. Então, recortei e ela ficou isso daqui. Só que muitas vezes, essa folha, todas elas no mesmo sentido, atrapalha um pouco a minha criatividade. Nada impede de você vir e tirar alguma coisa fora. No caso das outras, eu tirei as três. No caso dessa daqui, vamos deixar um, vamos tirar só uma, ó. Mas ele tira de uma forma que ele possa aproveitar depois essa folhinha que ele está descartando. Isso, você reaproveita tudo, ó. Tudo. Ficou com duas. E aproveita a folha e a folha. E o trabalho, ou nesse. Ou nesse, numa outra colocação. Bom, o nosso trabalho maior é isso aqui. Fazer a elaboração de um risco que você pretende trabalhar. Tem uma rosa. Quero talvez essa daqui. Essa folha que sobrou, acho que eu vou encaixar ela aqui. Essa aqui é uma rosa de costa. Eu gosto dela. Vamos trabalhar ela aqui? Olha lá. Vamos trabalhando tipo uma balança. Ponderando um pouco pra lá, um pouco pra cá. Sobrou essa folha. Vamos jogar ela aqui em cima. Ó, por baixo. Essa aqui por baixo. Já deu outra cara. Olha lá. Eu já consegui modificar meu desenho. Eu vou fazer um galho que vai vir aqui. Vamos supor. Tem um galho aqui. Venho. O galho cresceu. Parou aqui. Aqui brotou outra rosa. Aquela folha que estava nessa região, vou pôr ela aqui pra balancear. Lembra? Sempre uma balança, pesando um pouco de um lado, um pouco de outro. Você tem equilíbrio na sua composição. Bom, ficou legal, eu acho assim, né? Show! Mas, Lu, pra quem tá começando, se as meninas não tiverem, de repente, muita habilidade, meninos também, pra poder desmontar, porque vocês repararam que ele recorta e faz como se fosse um quebra-cabeça. Quem não tem muita habilidade, pode, por exemplo, recortar uma flor inteira e vai direto nela. Que você já tá até enjoado, porque foi o Luiz quem desenhou, que pintou, modo de falar, ele quer fazer trabalhos diferentes. Então, ele vai recortando mesmo, gente, e fazendo um quebra-cabeça e montando de novo. Isso dá pra você ver? É. Que não tem limites pra esse adesivo. É tão fácil que qualquer pessoa vai conseguir. É, é verdade. Bom, feito. O que que é o nosso trabalho? Bom, cuidado, um papel manteiga em cima, ferro tá já ligado, em algodão, ó. Já tá fixando? É, já tô fixando. Me diga uma coisa, sempre papel manteiga que eu utilizo? É o melhor que tem, mas você pode pôr um paninho fino, qualquer outra superfície que vá proteger o adesivo. O sulfite dá certo? O sulfite, se você não tiver em casa o papel manteiga, pode ser o sulfite, dá uma fraldinha. Também, tá. O bom é, assim, proteger pra não estragar o adesivo. Você ganhou essa tábua da última vez? Que você ficou... Vai dar confusão, hein, aquilo? Que você ficou com inveja dela. Eu fiquei, porque só você ganhou estrelinha. Filha, você tem algum outro professor bonito que nem eu que venho aqui? Tem, tem, câmeras? Tem, Valdemar? Então, olha lá, é. Concorda que senão o pagamento do final do mês não sai. Não ganhou a tábua. Você quer também, meu compadre? Meu compadre? Olha que belezinha, gente. É só você ligar no 0800 380 2000 ou 3382 2000. A tábua e oi. Tem um ferrinho também que hoje ele não tá usando o nosso. O gel dele. Tem um ferrinho que é show também, tá? Acesse o site que você vai ver direitinho o preço da tábua e também do ferrinho se você quiser. 08 www.vitrinetoartesanato.com.br E uma dica da tabuinha. Eu estive numa feira em Ourinhos usando isso daqui. A pessoa, ai, deixa eu copiar. Vem, fazer o quê? Leve. Daí no outro dia a moça falou, dá o endereço do vitrine. Porque eu fui fazer a cotação, sai mais caro do que o dele. Hum, gente, o preço tá bom. A gente passeia aqui, sabe, meu povo, então? Olha, aqui ele fixou. Totalmente fixado? Isso, não, totalmente. Ele só grudou. É, fixou. É, então a gente precisa virar pelo avesso e aí sim é o nosso trabalho. Então você vai pressionando o ferro e segura um bom momento em cima. Porque é aí que vai derreter a cola e vai fazer a fusão. Principalmente naquelas partes onde ficou uma por baixo e outra por cima. Ok. Então ele precisa de uma quentura maior e vai colocar. Me diga uma coisa, eu posso colocar esses adesivos, essas pinturas adesivadas em qualquer tipo de tecido? Desde que o tecido suporte a temperatura máxima do ferro. Do ferro. Daí sim você pode fazer o que você quiser. Só tecidos sintéticos que eu não aconselho, porque ele não suporta, ó. Agora sim ele fixou. Mas eu não comecei a trabalhar. Mas antes, me aguarde. Gente, dois DVDs pra chegar no conforto da casa de vocês. Porque é o seguinte, esse aqui é só de flores. Demais. Quando o Luiz Moreira desenvolveu esse DVD, nem conto pra vocês o que foi, o sucesso que foi. São aulas lindas, somente de flores. E o segundo DVD são flores e frutas, porque aí o povo pediu, né Lu? Exato. Queremos frutas também. Então são dois DVDs que vão chegar na casa de vocês com apostila. Apostila é aquilo que eu sempre falo, além de servir como um complemento do DVD, tem muito mais dicas, muito mais sugestões. É como se o Luiz estivesse dando um curso pra vocês. Meu povo, se pra gente conseguir o Lulu aqui na vitrine do artesanato tem que plantar a bananeira, imagina pra chegar na sua cidade. Mas ele chega através dos DVDs, viu? Ó Cláudia, e esse monte de adesivo que tá na bancada? Vai chegar tudo na sua casa. Esses quatro adesivos aqui em cima são referentes ao DVD 1. Olha cada aula que você vai aprender. E é um material que hoje ele não fez isso. Você pensa, ó, você não... Tenta rasgar. É mais fácil você rasgar o aço do que isso aqui, ó. Ó, ó. É um material assim pra vida toda. Então esses quatro tecidos do DVD 1 e tem mais sete na bancada, totalizando onze adesivos no total, né? Pra você fazer a pintura adesivada que são referentes ao nosso DVD número 2. Deixa eu ver se tem preço, deixa eu ver o que que tem nessa ficha aqui. Ah, o preço! Tem também uma folha de papel manteiga que você vai receber, ok? Pra quem ligar e comprar, eu tenho o preço, que tá bem legal. São seis parcelas de R$39,90 mais o frete. Olha o tanto de material que você vai receber. A qualidade desse material. Seis de R$39,90 e pra quem ligar e comprar, o povo aqui tá abusado e metido, viu? Você vai receber essa tesoura com mira a laser. Tudo de bom, viu? Ó, 0800 380 2000 pra todo o Brasil, ligação gratuita. Ou 3382 2000, ok? E pela loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Bom, agora a gente vai começar a pintura, né? Exato. Então vamos lá. Bom, aqui tem como a gente melhorar esse desenho. Outra coisa, agora vamos colocar sobre uma placa de MDF ou Eucatex. Você pode ver que o adesivo não alterou a textura, ó. Ele é bem flexível. Pode, após pronto, lavar a máquina. Não precisa ter aquele, ai, não posso pôr na máquina? Pode, joga na máquina. Direto, não precisa nem botar no saquinho, né? Não, não, não. Aqui dentro da bombinha, o álcool 46. O álcool vai ajudar a tinta a deslizar com mais facilidade. Abre a trama do tecido pra poder receber uma quantidade maior de tinta. Isso vai facilitar bem o nosso trabalho. Fundamental o álcool nesse momento. Fundamental. Facilita muito, ó. Umideci. Eu posso ver que as minhas mãos estão até úmidas. O que a gente pode melhorar nesse trabalho, Claudinha? Vamos pegar um pincel de cerdas retas e eu vou escolher uma cor. Azul ou verde? Vamos ao verde. Tá bonito esse verde? Isso aqui aumenta, ó. Pega um pouco da tinta, tira o excesso, amassa bem ela. Faz de conta que tá passando manteiga no pão, ó. Uhum. Pra não dar mancha. Muitas vezes o pessoal fala, mas por que o meu tá ficando manchado? Pega uma tinta e leva pro tecido. Ah, e não dá essa batidinha? Não passa manteiga no pão? É, tem que ser manteiga no pão, amassar. Olha, a seda. Ficou toda suja com a cor da tinta. E ele tá bem carregado. Pincel 90 graus em cima do adesivo, ó. Não se preocupe que vai borrar ou não, ó. Ó, tô soltando a tinta. Acabou. Não tá saindo mais? Aí eu venho esfregando, espanando isso aqui pra fora. Sempre rebolando. Não faça isso aqui. Ah, isso é errado. É errado. A tinta vai... Rebolando. É, a tinta vai expandir de acordo com o que você vai trabalhando ela. Porque lembre, não é um tecido a seco. É molhado. Então, do jeito que você vai fazendo, puxando, ela vai expandir. Então, se você vai rebolando, a gente vai travando e ela vai dar aquele fundo bonito, suave. É uma forma bacana pra elas aprenderem, né? A manteiga no pão. A manteiga no pão. Isso. Rebolado agora. Rebolado, ó. Pego a sujeirinha. Você viu que pouquinho a tinta como rende e olha como vai ficando suave. Não precisa me preocupar, vai borrar o adesivo. Não vou conseguir. Preciso pegar um pincel pequenininho. Não. Olha o tamanho. Dá direitinho, né, Lu? Mesmo que ele pegue um pouquinho, ó. Aqui eu até vou deixar um pouco mais escuro pra vocês poderem perceber. Olha lá. Pintei as pétalas da margarida rosa. Isso dá uma composição muito bonita pro desenho. Ele muda um pouco a cor. Olha lá. Quero essa folha aqui também, ó. O adesivo aceita essa tonalidade da tinta por cima, olha. Você já conseguiu ter um reflexo do fundo sobre a flor. Ah, que bonito, gente. Aí já ficou bom, né? Vamos fazer um segundo. Olha, sépia. Branco e o verde. Bateu aqui. Vamos criar o calho. Só pra gente ter uma orientação, ó. Sépia, branco e verde no mesmo pincel. É, você vai pegando as cores. Ela é de um amarelo agora que você pegou também, né? Todas as cores que você colocou na paleta, sempre você vai iniciar pelo sépia, a cor escura, e vem misturando com alguma outra, pra poder dar um equilíbrio na pintura. Olha aqui. Tipo aquelas rosas trepadeira, né? Que tem os galhos alongados. Uhum. Ó. Já estaria um desenho. Que bárbara. Pouca coisa você já modificou. A mulherada quando tá em sala de aula com você, aprende mesmo. Aprenda, elas nem respiram a maioria das vezes. E você viu pessoas que não tinham a menor habilidade fazendo trabalhos lindos. Começa com mais simples, vai evoluindo, daí isso daqui já não tá agradando elas, elas querem fazer umas folhinhas. Que legal. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho o verde menta e o azul ardósia. Os dois juntos. Vamos fazer as folhas. Lembra? Como nasce a folha. Sobe. Abre. Novamente as duas cores. Do outro lado, desce. Você tem a parte escura. Perceba que você vê ainda um pouquinho do tecido. É esse espaço que você tem que deixar reservado pra luz. Luz, sempre o contrário da cor. Branco, abriu do lado contrário, desceu, fechou do lado contrário. Então, primeira cor escura. E depois o branco. O branco. Sempre o branco por outro lado. Mas o branco você sempre ensina que é de? O oposto. O branco, uma historinha então pra você se colocar. O branco é a única cor antipática. Ele nunca anda ao lado das outras. Se eu tenho a cor subindo, o branco descendo. E assim, vice-versa. Ele sempre tá em lado oposto. Sempre que for colocar o branco. Porque ele é a luz. As cores vão ser sombra e volume. O branco é a luz e é o que vai iluminar. Lembrando vocês aí de casa que todas essas dicas, aqui a gente tem pouco tempo de aula, você encontra no kit que tá bem bacana. São dois DVDs, um só de flores, um de flores e frutas com apostila. Vai receber onze adesivos com a pintura do Luiz. O trabalho tá riquíssimo. E recebe ainda também papel manteiga pra que você possa fazer a proteção no momento que você for passar o ferro, ok? Seis parcelas de R$ 39,90. Tá com uma super condição hoje. Seis de R$ 39,90 mais o frete. Agora eu vou te perguntar. Luiz, um baliz. Você tá até barato, viu? Seis de R$ 39,90 eu tô levando. São os DVDs, tá? Eu gosto de brincar com ele. E ainda vai receber a tesoura com Mira Laser. Zero oitocentos três oito zero dois mil. Ou três três oito dois dois mil. E também a nossa loja virtual vitrine do artesanato.com.br, tá? Enquanto os meninos mostravam o kit, telefone na tela também pra vocês, o Luiz tá fazendo aquela mesma folha que ele já havia ensinado, onde ele brincou que o branco é sempre o antipático, vai na direção oposta. Exato. Pra ninguém pender nada, tá gente? Só recobrando, né? Então o que vocês vão fazer? Sempre do cabo pra ponta. Abro, proporcional ao tamanho da folha, daí volto na parte de baixo, venho puxando. Subiu, peguei tinta, do outro lado eu desço. Outra dica, nesta pintura, pincel cansado não trabalha. Então pincel 90 graus em pé, ó. Ah, porque se fizer ele cansado não sai... E aí, ó, a turma começa a pintar assim. Daí eu tô trabalhando com a costa do pincel, e não com a ponta dele. E não dá esse efeito de folha no caso aqui? Não, a pintura, conforme você vai trabalhando, esfregando muito, ela vai perdendo o brilho. Ah, tem isso, é? Ela vai ficando uma pintura fosca e não tem vida. Entendi. Essa é a ciência. Por exemplo, essa rosa, eu joguei aquele menta nessa posição. Então vou fazer diferente agora. Eu gosto do tom do azul. Eu quero deixar ela mais azulada, fica tudo meio parecido tom sobre tom. Venho aqui no miolo, que é a parte escura. Aqui onde tá o cinza, eu vou alternando, ó. Vou pegar um pouquinho do azul e vou passar nessa região. Então eu vou ter uma rosa já mesclada. Então eu tenho o tom verde que foi refletido da sombra, a cor dela, que eu quero ela em azul. E daí sobrou um pouquinho do amarelo, que o meu sol tá iluminando essa parte de cima e refletiu aqui um pouquinho nela. Uau! Daí o que a gente vai fazer? Essa é a parte escura. Aí eu venho com o branco, aonde é o claro, eu venho colocando de novo, ó. Eu venho só realçando. Esta também é uma maneira de você aprender a fazer as rosas. Porque olha, é só seguir onde tá o meu desenho. Qual é a dica? Primeiro, o corpo da rosa. Em segundo plano, a boca, que dá a dimensão dela. E em seguida, as pétalas. A cor escura foi do centro pra ponta. Branco, lado oposto da ponta para o centro. Tá vendo como fica fácil? Quer dizer, corpo, boca e pétalas. Isso. Sempre essa sequência. Que dá diferença começar primeiro na boca e depois no corpo, Lu? Sim. Sim. Principalmente se você começar primeiro pelas pétalas e depois a boca. Você perde a proporção da rosa. Aqui no adesivo não vai ocorrer, porque ele já tá desenhado. Mas em casa, quando a pessoa vai fazer, ela precisa dessa dimensão da boca pra conseguir essa abertura dela. Senão, se você faz isso aqui, ou a boca vai ficar muito pequena, vai ficar na proporção, ou muito grande. Ela fica aquela rosa quadrada, não vai ficar uma bolinha bonita. É cheio de dicasinhas, né? E técnicas e segredinhos, né, Lu? São poucas coisas que auxiliam o pessoal. Como eu fui aprendendo na prática, coisa, não tive uma aula, uma coisa, eu fui percebendo isso e aí eu tento passar pras alunas, olha lá. Outra dica que muitas pessoas gostam é assim, a folha, ela ajuda a ser um acessório pra sua composição. Só que se você colocar muitas folhas, também vai ficar pesado. Você tem as folhas de sombra. Eu vou, por exemplo, pegar o azul com o cinza chumbo. Amassei. Nesse espaço aqui, eu venho com um V, ó. Um V, mais outro V, outro aqui. Ela consegue ajudar a dar volume pra essa composição não ficar tão pelada, vamos dizer assim. Olha, e vem dando aquele ar, uma coisa mais leve, sutil. O pincel tá em pé, mas levemente cansado. É. É isso? Isso aqui. Porque ele dá uma dinadinha. Agora, esse pincel é específico pra fazer esse efeito, não é? É. Olha, aqui eu diluo um pouco a tinta pra ela ficar mais fina do que a outra, porque ela é um segundo plano, ela não é uma folha de primeiro plano. Então, a técnica é essa daqui. O galho vai tá aqui. Então, você coloca em pé, ó. Um, dois. Um, dois. E aí, você vai determinando o tamanho que você quer. Mas o pincel, ele começa em pé e você arrasta. Ah! Ó. Ele tem essa flexibilidade pra poder conseguir. Então, eu tenho um pincel macio, mas ele é flexível e ele tem força pra puxar. Porque tem pincéis macio, mas ele não vai conseguir fazer isso. E quanto mais rápido você faz, depois de um tempo que você pegou prática, mais sutil ela vai ficando. Então, ó, eu vou subir na minha mão. Por exemplo, o pessoal pega aqui. Isso. Nessa parte de acabamento do meio, ou então, aqui em cima. Olha, quando eu pego em cima e solto a mão, ó. Eu consigo fazer abertura maiores das pétalas, ó. Aí eu já venho, ó. Olha que lindo. Uma leveza. Agora, você disse que tá trabalhando com ela diluída. E eu percebo que tem uma água. Essa água é álcool? Não, aqui não é álcool. É o plástico. É o plástico? É. A gente parece uma água. Quando você fala diluída, você tá sempre molhando, então. Isso, eu pego o pincel com água, pego a tinta. Ah, é água mesmo? Não é mais o álcool agora? Não, é a água do potinho mesmo, mesmo que ela esteja já suja, suja. Aquela sujeira que ficou água suja, ela vai dando outros efeitos. Então, ó, você fez tipo uma papinha, né? Com água, sem ser água. Com água e aí você vem, ó, trabalhando. Quanto mais em cima, mais leve ela vai se tornar. Porque eu vi ele fazendo uma folha, a gente, na outra aula que ele ensinou, e até era uma folha não bem assim, mas eu falei, ah, hoje eu vou pegar de novo essa aula, porque ficou tão lindo, Lu. Então, você vê que de um ramo simples, a gente começa a elaborar e elaborar. E nessa da amostra, eu ainda incrementei um pouco mais. Aqui, eu pintei algumas folhas no mesmo tom, coloquei algumas margaridas, as folhas de sombra. Nesse modelo, eu fiz a uva. Eu pintei a uva, tá vendo essas daqui? São uvas de sombra, o mesmo processo das folhas. Agora, Dilma, nossa, mas eu não sei fazer nem a margarida e nem a uva. E mesmo a uva. Não é problema? Vai nos adesivos. O adesivo vai com tudo. Ele pensou em tudo. Vocês falam, ele obedece. Eu quero uva, quero margarida, ele falou, é aquele adesivo. E eu quero mostrar uma coisa, aqui é um belo de um pano de copa que virou um quadro. Posso fazer nas roupas? Eu vou usar o Marcinho, que tá de cidade de cá, vou abusar dele um bocadinho. Ó, tem uma camiseta preta que tá linda. Tem. Você pode ver que na vermelha, eu coloquei ele bem embaixo e recortei. É a mesma aula de hoje na vermelha, são as rosas? Isso, são as rosas. Olha que... Gente, olha como ficou lindo demais. E eu tirei o restante da barra, da camiseta, e ela não desfia. Pode lavar, ele sela. Ah, uma dica, o negócio do ferro. Porque no começo, gente, vocês repararam, tem até uma jaquetinha ali também. Eu lembro que eu assisti. O Luiz, vocês lembram que ele pegou o adesivo, passou o ferro por cima com o papel manteiga, pode ser um sulfite, uma fraldinha que você tem em casa, virou do avesso o trabalho e tornou a passar o ferro. Mas depois do trabalho pronto, eu tenho que voltar com o ferro. Isso, pelo avesso. Agora, você pode perceber, Cláudia, que como a gente umedeceu o tecido, a tinta está atingindo a trama do tecido. Ela vai penetrar, penetrar. Então, eu usei muito pouca tinta e isso entrou na trama. Então, pode lavar quanto for, essa tinta não vai sair. Mas venho com o ferro para fixar melhor. Isso, sim. Por causa da tinta... E a econômica técnica. Rende muito. Agora, sabe o que é legal, né? Para pensar que o Luiz ficou na casa dele bolando todos esses adesivos, né? Você, na verdade, tem a sua imaginação, a sua criatividade, mas muito do que você fez também foi pensando no polvo lá em casa. Exato. Elas pediam uvas. Aliás, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tem imagem do DVD? Aqui, gente, essa adesiva aqui é enorme, ó. Ó, que legal. Ó, isso é do volume 2, para você fazer um caminho de mesa. Não quer fazer o caminho de mesa? Você pode fazer vários trabalhos recortando os seus hibiscos. Tem imagens do DVD volume 2, porque são dois DVDs que chegam na casa de vocês. Vamos ver um pouquinho? O volume 1 são só flores, né? Aí o 2 são flores e frutas. E aí, Lu, você também dá essas dicas todas de sombra, de luz, é isso? Exato. Tem desde o modelo mais simples, Cláudia, até o mais complicado. Olha lá, o modo de passar o ferro. É uma delícia, olha, com ele. Esse homem faz um sucesso na Mega, gente. Esse ano vai ter. Estou só contando os dias. Tem gente do Brasil inteiro para conhecer, para ter aula com ele, mas aí também o tempo é tão curto, né, Lu? E com os DVDs, você assiste quantas vezes você quiser, tá? Volume 1 e volume 2, da técnica da pintura adesivada. Adesivada, recebe também a apostila, que além de ser um baita complemento, você tem várias dicas, ideias. Sabe um trabalho que foi muito bem feito, muito bem elaborado, muito caprichado? É o que você vai encontrar aqui. Recebe 11 adesivos. Eu posso chamar de adesivo? Sim. Porque são enormes, ó. Esses quatro aqui da frente, na bancada, são do volume 1, gente. É uma qualidade, olha as cores. Aí você recorta os elementos que você quiser e faz essa composição, brinca com esse quebra-cabeça. E assistindo as aulas do Luiz, você vai fazer também a sombra, a luz, você vai incrementar o seu trabalho. E mais sete na bancada aqui da frente, totalizando 11 no total. Os da frente são referentes ao DVD número 2, trabalhando com luz e sombra. Como eu sou canhota, onde é? Aqui, né? Ó, e aí vai te presente essa caneta que tá aqui na minha mão, que é o seguinte... Tesoura. Essa é... Por que que eu falo caneta, hein? Não sei. Ô, Luana, vou cortar minha franja. Ai, que loucura! Seis parcelas, que louca, de R$39,90. Seis de R$39,90. Que tá um preço mega bom. E pra quem ligar e cortar, essa tesoura. Mira a laser pra você. 0800, show de bola. 0800-380-2000 ou 3382-2000. Pela loja virtual vitrine do artesanato.com.br. É que o Luiz, eu me empolgo, né? Quando ele aparece pra gente, é uma coisa tão boa que a gente tem mais aqui, ó. Espremer. Beijos! Valeu, valeu. A gente vai tá mandando ele embora. Vamos, vamos, vamos. A gente vai embora, deixando um beijo pra vocês. Até a próxima. Até. Valeu, hein? E aí? E aí?